Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Agora o governo confirmou mais duas parcelas no valor de 600 reais. Porém com uma ressalva, ele quer dividir isso daí em quatro vezes. Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, eu sou Geraldo Luiz, eu falo aqui de Brasília, eu gostaria de agradecer ao canal Alta Renda do Leandro Vieira por todos os cartões adquiridos. Eu gostaria de deixar um abraço para o Leandro Vieira e para o seu canal. Na data do dia 30 de junho, último dia do mês de junho, Paulo Guedes anunciou o pagamento, a prorrogação de mais duas parcelas no valor de 600 reais. No entanto, houve uma ressalva. Eles querem pagar então em quatro vezes, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. O governo prorroga por dois meses auxílio emergencial, mas quer dividir pagamento em quatro parcelas. O anúncio foi feito pelo ministro Paulo Guedes, da Economia. Segundo ele, a primeira parcela será 500 reais, a segunda de 100 reais, a terceira de 300 reais e a quarta de 300 reais também. Veja a nota na íntegra. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta terça-feira, dia 30, a prorrogação do auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. Segundo Paulo Guedes, a proposta é que sejam pagas mais quatro parcelas em dois meses, que somarão 600 reais por mês, totalizando 1.200 reais. O pagamento deverá ser feito da seguinte maneira, segundo o ministro. 500 reais no início do mês, 100 reais no fim do mês, 300 reais no início do mês, 300 reais no fim do mês. O anúncio foi feito em uma cerimônia no Palácio do Planalto, da qual participaram o presidente Jair Bolsonaro, ministros do governo, os presidentes da Câmara Rodrigo Maia, do DEM, e David Alcolumbre. Além de parlamentares e convidados, na cerimônia, Bolsonaro assinou um decreto sobre a prorrogação do pagamento. Após o evento, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que o cronograma de pagamento das novas parcelas ainda será divulgado. Segundo ele, o calendário está pronto, mas falta autorização do ministro Paulo Guedes para anunciar. Como todos sabem, o Bolsonaro tinha feito uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais, anunciando que seria prorrogado, sim, mas da forma de 500, 400 e 300 reais. E agora, anunciaram de forma diferente o que tinha sido proposto pela equipe do Bolsonaro, mas a ideia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que fosse duas parcelas de 600 reais. No entanto, será feito duas parcelas de 600 reais, mas de forma escalonada. Então, por exemplo, 500 e 100 no mês, no outro mês, 300 e 300, no início e no fim de cada mês. Dessa forma, também vai ajudar as pessoas, porque será duas parcelas de 600 reais, no entanto, não é verdade? Agora, existe a possibilidade que esse auxílio também se estenda até o final do ano, pois existem vários deputados fazendo uma frente aí, criando novas regras para que o governo aceite a proposta deles e, assim, aumentar a quantidade de parcelas até o final do ano do auxílio emergencial. Está aí para vocês as novas regras de pagamento do auxílio emergencial, que começa este mês agora, dentro de alguns dias, está certo? Começamos o dia 1º de julho, já anunciando o novo modelo de pagamento do auxílio emergencial. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho